Oh, 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 faz tudo na rima e ele vai pegando, quer ver? Vai, aquele gentil que elas gostam, manda pra elas que gostam De sentar e rebolar na minha rede Hoje ela falou pra mim, só quero me divertir Trouxe uma bala pra tu, trouxe uma bala pra mim Nós vai te deixar mal até comer tua buceta Eita, eita, vamos ver se você aguenta Eita, eita, vamos ver se você aguenta Senta aqui cá, sentou, sentou Senta aqui cá, sentou, sentou Eita, eita, vamos ver se você aguenta Eita, eita, vamos ver se você aguenta Hoje ela falou pra mim, só quero me divertir Trouxe uma bala pra tu, trouxe uma bala pra mim Nós vai te deixar mal até comer tua buceta Eita, eita, vamos ver se você aguenta Eita, eita, vamos ver se você aguenta Senta aqui cá, sentou, sentou Senta aqui cá, sentou, sentou Eita, eita, vamos ver se você aguenta Eita, eita, vamos ver se você aguenta Eita, 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 eita Eita, eita, eita